É difícil chegar no Grão Mestre? Não, tá facílimo, eu tava duas vitórias do GM e agora tô Mestre 4, tá super fácil, também pra quem joga solo, ah, os pro player aí que só joga com eles mesmo, é triozinho, PT full, pô, isso aí é beleza, não é nem desafio, vai ganhar desses horrorosos aí numa PT full, pfff, agora jogar sozinho e depender desse povo, pra ganhar, meu amigo, não é pra ultar isso aí mais, família, queria entender o que esse querido aqui achou que ia acontecer, né, vou reclamar, me deu um abate absolutamente sem sentido aí. Vivemos pra quebrar nossos próprios limites de velocidade. Dá pra tu ficar ligado, meu querido, quem é o verdadeiro defensor de Gotham City aqui? Ah, tomar no seu cu, rapaz. Respeita o lãzinho do pai, isso aqui tem história. Falou! Teu pai tá aqui, meu querido, teu pai tá aqui, relaxa. Já teve sorteio? Já teve sorteio no final da live, meu querido. Quem quiser vai ter que ficar até o fim. Ah, quer ganhar de graça? Bora assistir aí e achar bom. Não sei o que esses animais estão fazendo, mas enfim. Aquele príncipe mimadinho tá enchendo o saco da tampinha de novo. Por um momento achei que esse Arthur ia divar, hein. Achei que o homem ia fazer o famoso me matei ali. Não vou mentir, é dive? Ah, hahaha. Ai, nós vamos cobrar, né? Tome, tome! Simples assim. Hummm... 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 E aí Alan? Quanto tempo? Flash e Batman? Ah, porra, Batman tem um Lanning no jogo que é até melhor do que ele. Dependendo do momento do meta, enfim. Mas o Flash realmente ainda vamos ter que esperar aí. Não acho que essa parceria aí vai rolar de novo, mas talvez ele traga um com outro nome, né? Esse Wukong lixeira aí, achou que era só ir vim pra cima e matar? Não, gente, não entrega, não entrega. Isso, querido, isso. Lá no top, olha essa torre lá. É, tá perdido aí pelo mapa, né, amigo? Olha lá, toda sua E-Wave lá, morrendo pra torre. Você não sabe onde ficar. Se essa aí der ruim, teu pai tá aqui. Travado no alto. Tá achando que esse jogo é x1, parça? Os jogadores de x1 aí são uma piada, bicho. Que é isso? Vivemos pra quebrar nossos próprios limites de velocidade. O jogo é 5 contra 5. E os caras querem briga de soco num jogo cheio de gente aí. Tem 10 players no mapa. O cara acha que o jogo é x1. Piada mesmo. E aí? Qual vai ser a jogada? Beleza, obrigado. Não preciso de ajuda não, querido. Tá tudo certo. Só a tampinha encheu minha caranga de flores de novo. E lá vai o Wukong solo play lá. Ah, Zé, olha a lixeira, bicho. E ele não ajuda o time. Ele só fica tentando encaixar a bate. Aí pegou um time que tem um pingo de noção de mapa. Tá só apaiando. Aqui é onde os KDA players choram. Os KDA players choram. Já deu essa jogada. O confortável leva à mediocridade. Reúnam-se no marcador. Juntem-se. Mas é incrível, né? Entregar a torre pra quê? Reúnam-se no marcador. Juntem-se. Meu Deus, gente. Tem que ir os três igual os patetas? Ah. Mudando a pista. Sem derrapar. Conexão. Ah! Quase! Tentando reconectar. Isso. Obrigado, amigo. Não precisa querer ganhar o jogo com oito minutos, não. Nos dez tá bom também. Sai da minha frente. E aí, Alexander? Tranquilo, querido. É você? É você? Atacar. Travado no alto. Juntem-se. Ah! Tá no papo. Próximo! Qualquer está desbloqueada. Ultra-maratona. Jogo bom é com alto de zentro. Até o flanco chegou. Vamos, vamos! Meu filho, um time que segue Cal. Que loucura isso aqui. Eles não precisam fazer nada de especial. É só seguir a Cal. Mudando a pista. Juntem-se. Vamos fazer os dois aqui, ó. Mas até que seria bom ter uns amigos. A gente faz porque... Eu tô muito forte. Esse vanguarda ainda demora pra chegar lá. Sem derrapar. Ataquem o marcador. Podem em mid. Podem em mid. Podem em mid. Vai, vai, vai. Levante isso aí. Já já é, família. Amassados pelo lãzinho. Aí, ó. Viu como é que tá? Como é que chama isso? Isso é um cara que joga macro contra um... O Kong que só quer pegar bate, viu? Kill nesse jogo só serve um propósito. Recurso. Se você não souber jogar mapa, não serve pra nada. O Kong, meu filho, parece que alguém roubou as bananas dele. Ele passou um jogo todo perdido, coitado. É mais difícil ignorar. 07, o Sunse. 2 para 7, o Kong apanharam igual umas cadelas aí. Tá bom, né? Tá bom, né?